O que é isso? Não se mexa a agulha! Parece que ele é duro, tá ligado? Passou, tá? Passou. Como é que é? Aguenta firme, agora pode apertar ele, aguenta firme então. Agora tá parecendo os indios da Piracuara. Pode ser! Cadê a agulha? Agulha ou essa? Tá aqui no meu bolso. Tá, segura ali o negócio. Tá doendo pra caralho, tá? Não sei quem que dói mais, ela apertando o Lucas, ele de cabeça abaixo. Eu não tô apertando forte, Lu. Não tava, pode apertar. Agora não dói. É, nojinho. Por que que você chorou, Paty? Agora eu tenho que botar a bolinha ali, que é uma coisa que é meio... Ah! Desculpa! Preciso de um espelho. Também gostei. Eu me deixo marcando. Quer guardar a agulha? Deixei. E aí, como é que foi, profissional? Olha, cara, eu tô tremendo, velho. Xuxu Belinda. E aí, o que que vocês acharam dessa cena importante? Olha, quer guardar a agulha. Sabe o que que me deu vontade de fazer? Você lembra, na começo do ano, quando tava com aquele copo descartável? E tá o vídeo no YouTube. Johnny, o Intocável, o Idiot, o Engraçado. E aí, o outro? Eu não lembro da fissura. Já pôdei uma fissura de ontem, já furei o do... Coisa do Pia. Olha a cara de profissional do sexo. Eu fui ensinar o nariz dela, a bolinha. Eu tô tremendo. Pô, vocês vão ficar aqui. Eu ia com... Ai, Beth. Vocês vão ficar todos daqui. Para com isso. Tô enfilmado. Ela é minha. Eu tô tremendo demais, né? Eu tô tremendo demais. Tá, eu ponho lá. Eu não sei o que que eu vou chegar. Eu vou ficar todos daqui. Eu vou subir. Mas já nasceu. Põe, põe. Vou descer. Põe, põe, põe. 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 Não quero ver. Para de colocar essa câmera na minha cara. Eu vou ter que colocar, gente. Ah, só é que vai ter uma das fãs. Tchau. Falou. Vai estar fazendo grande filme, sente. Se eu pudesse, tem que nem eu colocar ela para você. Ah, tá quase. Tá quase. Não vai estar. Não vai estar. Falou, meu. Falou, Pia. Não, eu ponho, cara. Eu vou tremer. Deixa eu... Não é intocável. Tem! Não é intocável porque eu tava com ela. Eu tomei pouquinho. Tá com você. Tá, para. Tchau, Dô. Ei, Dominique, depois te mostra o vídeo da gente furando a sua profissão do Pia. Quem é? O que é? É um boleiro esse. Tira o goleiro. Ah, chorroso. Me dá um mau pensamento. Vai. Vai. Tá preocupada com isso? Não pra frente, tá? Segura aqui. O que você colocou? O que você colocou? Eu queria essa minha ideia. Por que você colocou os um, quatro? Pode pegar o cenário. Alguém mais quer. Pode pegar o cenário. Tem um piercing aí de sobra? Oi? E se eu der amanhã? Tudo bem? Ai, não. Eu até furo. Se você furar pra mim eu furo. Eu aceito. E eu pago... Tem sangue no meu dedo! Ah! Oh, my God! Olha quantas coisas que eu tenho aqui. Ah! Ah! É seu? Valeu. Só. Então deixa. Tá claro. Tchau. Tchau.